Grávidas que se acham o centro do universo. Suellen, agora não são mais clientes folgados nem noivas. Já passamos. Já passou, agora é a próxima etapa. Agora são as pessoas grávidas. Vamos ver essas histórias aqui, que foram relatos lá naquela outra rede social que eu não vou falar o nome. Ok, quero desabafar aqui porque não tem mais ninguém pra entender. Espero que seja permitido. Já começa, indícios. Tive que fazer alguns exames de rotina essa manhã em um laboratório e fui o primeiro. Depois de mim, veio uma mulher e depois dela outra. A terceira mulher disse que estava lá apenas para obter resultados. Então deixei a vir comigo e não esperar apenas para obter os resultados. Entendi, aquela pessoa que está na fila, sabe, no mercado, que está só com um potinho de margarina e você está com a compra. Passa aqui na frente. Entendi. Quando saí, a segunda mulher começou a gritar comigo o quão ridícula e horrível eu sou. Porque, segundo ela, eu vi que ela estava grávida e não a deixei passar por mim. Ela foi a segunda da fila. Primeiramente, eu não vi que ela estava grávida, mas mesmo que tivesse, não teria deixado antes de mim. Pois ela era a segunda e não precisou esperar tanto ou se levantar. Ela gritou comigo na frente de todos como se eu fosse uma pessoa horrível quando eu deixei que outra senhora usasse a minha vez. Ou seja, eu sou grávida. Eu estou grávida. Será que eu estou grávida, mãe? Mas olha só, é difícil. Eu tenho dificuldade. Eu sei do lugar. Mas entre grávida e idosa, acho que idosa está mais... Passando a fofoca. É, mas eu sou do lugar. Enfim, eu sou do lugar para a grávida e a idosa. Não, eu cedo também. Eu sou o amor da... Toda grávida me ama. Mas assim, é ruim quando a pessoa quer exigir alguma coisa, né? É, exatamente. A gente faz por educação, por entender que é um momento, né? Estou chocado com esse tipo de direito absoluto. Ah, mas é direito. Direito é. Ela realmente acha que todo mundo está olhando para ela e que todos deveriam dar seu lugar a ela. Mas tem que dar, não tem? Tem, tem. Na verdade, não é a grávida que é o centro do universo. É essa pessoa que está errada. Ela nem estava tão grávida. Ah? Não estava muito grávida. Ela teve que desabotuar deliberadamente o casaco para me mostrar que estava grávida. Porque, na verdade, não é tão visível. Gente, mas a barriga cresce com o tempo, né? Então, olha só. Tipo, imagina eu grávida. Vai demorar quanto tempo para aparecer a barriga aqui? Agora, o que deve ter de gente que finge que está grávida para... Gente, me perdoem. Não estou falando que isso é comum, mas deve ser comum. O que deve ter de gente que... Vamos, você não acha nada. Ah, se passa, assim, mas qualquer pessoa pode. Eu posso dizer, eu estou grávida. Quem vai desmentir? A minha função é só acreditar em você. Eu não posso ficar argumentando. Nem, tipo, desabotou a blusa aí para ver sua barriga. É, você vai acreditando na índole da pessoa, né? Pois é. Nem a pessoa com a barriga muito grande. A gente acredita direito. Olha aí a grávida de Taubaté. Ah, meu Deus. Para me dar razão. Estou com tanta raiva porque agora apareceu a mar. É. Por que você está sendo um pouquinho? Gritei com ela que só porque ela está grávida não é feita de ouro e fui embora. Eu estava pensando em ficar e gritar mais um pouco com ela depois que ela saísse. Mas reconsiderei. Ah, que bom, né? Você não precisa passar vergonha. Olha, tenho que mudar o título do vídeo. Não é grávida que se acha o centro do universo. É pessoas que não entendem que grávidas têm direito. Temos comentário aqui, ó, dessa conversa. É um laboratório. Ela pode estar grávida. A pessoa do lado dela pode ter uma doença terminal. A da esquerda pode estar esperando para saber se vai precisar de um transporte, etc, etc. Ninguém está lá sem razão. Pessoas egocêntricas. Deus. É, eu entendi. Eu entendi que... É, mas não precisa ser nesse tom. Não precisa... Gente, olha só. Também tem jeito de falar, né? Ah, e a pessoa era a segunda da fila. Não precisava também ficar... É, fazendo esse drama. Não precisava. Nesse caso, não. Mais um comentário aqui, ó. Meu ponto exatamente é esse. É por isso que existe uma fila. Não devemos ficar sentado comparando urgência para decidir quem é o primeiro, o segundo, etc. Sempre há grávidas, crianças pequenas, bebês, idosos. Devo deixar todos os outros antes de mim porque sou relativamente jovem? É, bom senso... É, aqui... Eu não sei se... É de Estados Unidos. Aqui no Brasil você tem, quando você vai no balcão para dizer o que você precisa, você recebe uma pulseirinha de classificação do seu problema. E aí, quem é mais urgente está numa cor de mais urgência. Quem está com menos urgência é outra coisa. Não, mas para... Isso para saúde. Saúde. Mas não para pegar exame. É. Para pegar exame é fila. Fila igual a todo mundo. Ah, mas aí pegar exame você minimamente está capaz de estar ali? Não sei. É, gente. Vamos ter noção, né? Você que é jovem... Desculpa falar, mas você que é jovem pode ficar em pé. Eu, no meu caso, posso ficar em pé e dar lugar para uma idosa ou para uma grávida? Pelo amor de Deus, né? Não custa nada. Devo esperar três horas e deixar o próximo ir antes de mim? Pô, mas tem tanta grávida assim para esperar três horas. Gente, está brotando grávida assim. Na verdade, eu sempre deixo as pessoas mais velhas entrarem antes de mim nas filas. Que bom. Mas raramente grávidas ou crianças pequenas. Que ruim. Eu realmente acho que as mães sempre têm esse direito. Há pouco tempo, uma me pediu para ir antes de mim ao consultório médico porque ela tinha que ir trabalhar. Ah, aí são uns 500. É, aí é outra coisa, não é uma emergência. Eu também tenho que ir trabalhar. Que diabos há de errado com as pessoas? Olha só, eu acho que é o bom senso. É o bom senso. Se você encontra uma mulher grávida, tipo barriga de tal baté, aquela barriga grandona. Pelo amor de Deus, deixa a mulher passar na sua frente. Está pesada. E outra coisa. Você já carregou uma criança de colo? Pesa também, né? É mais pesado do que um saco de arroz. Carrega uma criança de colo. Vocês mulheres que tiveram filho. Não é isso? Escreva aí, gente. Escreva aí. Escreva aí. Eu nunca tive filho, mas é isso. É isso. Vamos ver mais uma história aqui. E eu espero que essa daqui esteja de acordo com o título, hein, produção? Sempre achei que as mulheres grávidas podem ser muito chatas. Começou assim, gente? Começou assim. Deixa eu corrigir. Não é mulher grávida que pode ser chata. Pessoas podem ser muito chatas. É, qualquer ser humano. Agora, você imagina. Vamos combinar. Deve ser difícil você segurar, carregar uma criança. Deve ser chato ficar grávida. É isso. Peso na perna, dor nas costas, marido falando das contas. Hormônio oscilando. Hormônio lá em cima. Hora... Hora... Deve ser difícil, gente. Arrogantes e parecem ter uma atitude de que são melhores que todas as outras pessoas só porque estão grávidas de repente. Esse é apenas um dos muitos encontros que tive com mulheres grávidas. A pessoa já está traumatizada. Ah, não. Eu já encontrei grávida de bem relax. Na verdade, eu não conheço nenhuma grávida assim. É. O que você acha o centro do universo? Há muito tempo, eu estava em um Target. Target é uma loja dos Estados Unidos, tá? Tipo Ross, é uma loja famosa. Com meu namorado e tivemos que ir ao banheiro. Durante esse período, o banheiro-alvo estava em construção. Então, eles montaram uma barraca temporária para todos usarem. Meu namorado e eu começamos a correr em direção ao banheiro temporário. O negócio estava feio. Ah, imagina. Entendemos a sua provocação. E, de repente, uma senhora começa a caminhar ao nosso lado e diz Você pode me deixar ali em frente? Eu estou grávida. Tem que tomar cuidado com essa frase, né? Tipo, eu estou grávida, não é? É, tipo, dá carteirada. Mas se ela está grávida, gente, tem que deixar porque... São duas pessoas ali. Tipo, é democraticamente. Ela vota e o filho também. Fiquei em conflito porque, obviamente, ela estava muito grávida. Mas, ao mesmo tempo, estou pensando. Bom pra você. Mas eu realmente preciso um... A gente entendeu que o seu... Já, tá crítico a situação. O seu intestino estava igual o filho da mulher. Se foi sacudindo. A gente já entendeu. Quando finalmente chegamos perto do banheiro temporário, vimos uma fila super longa e desistimos. E usamos o banheiro do McDonald's do outro lado da rua. Ha, ha, ha. A gente que risada macabra. Pois é. Mas eu e meu namorado ficamos nos perguntando. Será que aquela senhora também iria dar essa desculpa pra todo mundo na fila? Eita. Teria realmente feito a diferença se ela passasse na frente de nós dois e ficar atrás de mais 15 pessoas? Desculpe. Só queria reclamar sobre como essas pessoas acham que merecem tudo só porque escolheram ter filho. Não gostei do título. Acho que não é sobre grávidas que se acham um centro do universo. Não, não é. Acho que é sobre pessoas que não sabem dar lugar pra grávida. Pessoas reclamonas. Pronto. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.